E aí, Morgana, o que valeu o seu segundo fundamento? Minha segunda classe de fundamento. Eu sempre falo que o fundamento é uma transformação, realmente é uma transformação. A gente chega aqui e... Ah, vou repetir esse curso e você descobre que ele é tão expansivo. As coisas que vão acontecendo, a expansão de tudo, da sua consciência, vem de uma forma, assim, incrível. Então, realmente é um curso, assim, transformador. E essa classe que a gente vivenciou, ele veio de uma forma para trazer, pelo menos para mim, a questão da expansão da consciência. A gente perceber a consciência e a questão das escolhas na nossa vida de uma forma totalmente diferente. E isso foi muito bacana. Teve algum momento nesses quatro dias que te marcou? Acho que todos os momentos, acho que é o momento que cada um passou aqui. Descobri que sempre tem alguma coisa na estrutura que você precisa ainda. Tá destruindo isso, tá transformando isso. Então, você acha que tá tudo resolvido, mas não tá tudo resolvido. Então, você sempre vai encontrar alguma coisa. Então, marcou, descobri que tinha alguma coisa linda ali para poder estar modificando e transformando. Por que você recomenda fazer o fundamento? Olha... O que é que você fez duas vezes? Eu recomendo, por tudo isso que eu falei, por ser um curso transformador. E não só recomendo o fundamento, a classe fundamento, mas eu recomendo o trabalho do facilitador Sandro Donizete, porque ele traz a classe de uma forma especial. Ele conduz a classe de uma maneira totalmente diferente. Única, dele e especial. Então, eu recomendo não só a classe por ser transformadora, mas vivenciar essa energia com esse facilitador. Show! Obrigado pela escolha. Obrigado pela escolha.